Cravo e crisântimos em EVA. Olá! Se você gosta desse conteúdo, então seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Jassi e na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a montarem o cravo e o crisântimo de maneira diferente e com detalhe, com segredo no final, que com certeza vai acrescentar os seus trabalhos e vai fazer toda a diferença no acabamento das suas flores a partir de hoje. Então, se você já gostou, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, já deixa o like e comenta, faça comentários aqui. Se você gosta desse tipo de aula, que a gente com certeza vai trazer mais desse conteúdo para vocês. Isso é mais delongas, vamos para a aula! Vamos começar mais uma videoaula. Vocês notaram que já houve uma mudança do início do vídeo até aqui, então nós estamos em fase de mudança, mas para essa mudança nós queremos a opinião de vocês. Então comentem aqui se o início desse vídeo está do agrado de vocês. falo também da questão do posicionamento da câmera, no posicionamento aqui, se o trabalho vai ficar mais visível para vocês. Nós estamos nesse processo para a melhoria do nosso canal e dos nossos vídeos, mas para isso a gente conta com a ajuda de vocês como? Comentando aqui se dessa forma foi melhor para vocês, ou não fez mudança, ou não faz diferença, tá bom? Então, obrigada! Então vamos começar a nossa videoaula agora. Vocês, para montar o nosso cravo, a princípio vocês vão precisar do arame 18, esse daqui, cerca sempre de 25 a 30 centímetros, tá? De arame. Vocês vão precisar das pétalas, eu vou contar para vocês um segredinho no final desse vídeo. Vou mostrar para vocês essa pétala aqui, estão vendo? A pontinha dela foi pintada com anilina, ela aqui foi pintada com tinta para tecido. Essa pétala aqui foi frisada no crisântimos pequeno, ou na sécula pequena, como você achar melhor. Esse formato aqui, esse molde, é do crisântimo maior e foi frisada no crisântimo menor de propósito, para ficar com essas bordas aqui, para ele dar esse aspecto maior. Isso aqui mostra para você, se você não tiver o crisântimo maior, mas você tiver o menor também, dá para você trabalhar aí legal e montar o seu cravo, como você queira montar. A sécula também dá para você fazer bem legal. E dá para você também montar o crisântimo, mas também ele fica bem bacana para você montar. Vamos precisar de um alicate desse daqui comum, que com certeza você vai ter aí na sua casa. Para dar uma dobrinha pequena na ponta dele, para que isso? Para facilitar na colagem, para que esse arame depois não solte com facilidade. Você vai dar a dobrinha para ficar dessa forma. Ao fazer isso, você vai começar a nossa montagem. Eu gosto muito de usar a linha, mas se você não quiser, ou você não tem habilidade com a linha, você pode utilizar a cola. Mas eu gosto muito da linha, porque ela dá um aspecto mais seguro nas pétalas. As primeiras que eu vou utilizar, são essas aqui. Notem também que elas têm um design aqui cortado, ao meio. Depois de frisada, elas ficam assim, inteirinhas. Então você vai vir com a tesoura. E vai dar um corte em cada uma no meio dela. Por que esse corte? Eu vou mostrar esse efeito para vocês. Gente, no final do vídeo, eu vou mostrar um segredozinho para vocês que eu fiz, tá? Aqui depois do corte, esse corte vai fazer com que essa flor fique mais bonita, fique mais cheia, tá? Isso vai valorizar mais o seu cravo ou o seu crisântimos, como você queira montar. Mas se você der esse corte, vai ficar bem bacana. Aqui, eu vou pegar o aramezinho e vou colocar nesse posicionamento aqui, ao contrário, tá? Eu não vou amarrar ela assim não, para cima não. Vou amarrar com essa posição para cima. No começo da flor, eu vou usar quatro pétalas sem arame, no início da flor. Depois eu vou utilizar com arame, mas para fazer o botãozinho, eu vou começar sem arame. Vou aqui usar a linha. Essa linha que eu encontro, se você não achar nesse novelho, você usa aí a linha 10, que eu já falei, expliquei para vocês, que é a linha de pipa. Vou colocar a pétala aqui, no meio, e vou enrolar essa pétala nela. Nota que aqui ela já ficou bem aberta. Venho com a linha, dou três voltas aqui, bem firme. E, gente, quando for na primeira, você também desce essa linha, envolvendo bem próxima, e volte. Aperte bem para que não sobre EVA aqui, que não fique com sobra de EVA e que ela fique bem firme, que ela não solte. Até agora, eu não estou usando cola. Vou com esse posicionamento aqui, na segunda, vou colocar de frente com a primeira. E vou fazer o mesmo processo. Linha. Aqui, bem firme. Nota que ela está toda fechadinha. A segunda, vou colocar no espaço que ficou aqui, ó. Sempre coloque uma entre a outra no espaço. Essa posição para cima, vou colocar aqui todas na mesma altura. Seguro ela, envolvo ela, e passo a linha novamente. Ao colocar a terceira pétala e dar as três voltas, nota que ela está ficando aberta. Não se preocupe, não. Que quando você colocar as outras pétalas com arame, vai fechar. Essa posição aqui vai subir, então vai ficar fechada. Aí, aqui, vocês vão colocar aqui. Colocou ela, ela ficou aberta, a quarta. Agora, a gente vai para o arame. Pétalas com arame. Aqui tem quatro sem arame. Vamos colocar ela, já começa aqui, ó, fechando ela. Você já amarra aqui embaixo e dá uma, duas, três. Aí, aqui, nota que ela já deu inclinada para cima. Aí, aqui, você vai colocar a segunda do lado da primeira com arame. Dá uma, duas, três voltas. Vou colocar quatro com esse tom ainda, com arame. Vou colocar a terceira e a quarta aqui, fechando aqui embaixo. Coloquei a terceira nessa posição. Aí, aqui, eu vou colocar a quarta nesse espaço, ó. E dou três voltas firmes. Nota que ela já fechou, ó. Aí, aqui, você, com a mão, você ajuda a fazer com que ela suba. Agora, eu vou colocar quatro sem estar com a pontinha pintada. Por que é que eu vou fazer isso? Porque tem esses cravos e crisântimos também, que o miolo dele é um pouco mais escuro do que as laterais. E você pode fazer ao seu critério. Com a mesma posição do aramezinho aqui. Aqui, eu vou colocar quatro, como se eu fosse intercalar eles nos espaços, ó. Passa aqui, segurando bem essa linha. Quatro, pra fechar aqui essa camada. E o quarto aqui. E o último espaço aqui. Pronto. E vem... Finaliza essa camada. Agora, gente, eu vou pra última camada dela. Nota que ela tá toda fechadinha. Se você quiser, você pode continuar com as pétalas nessa posição. Agora, eu vou inverter. Como inverter? Vou colocar aqui seis pétalas. Cinco pétalas, aliás. Vou colocar cinco pétalas agora com essa posição pra cima. Eu estava amarrando essa posição. Agora, eu vou colocar com essa. Nota que essa pintura só está aqui... Ela tá toda amarela, só com fundinho escuro. E a pigmentação dela branca. Acho que dá pra vocês notarem. Essa pigmentação tem um vídeo aqui eu ensinando vocês a pintarem dessa forma. Foi na magnólia negra que eu ensinei vocês fazerem essa técnica. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no encarte. Depois desse vídeo, você assiste lá a magnólia. Ok? Então, agora, a posição é ao contrário. Coloco aqui embaixo. Prenso, seguro. E vou passando a linha. Coloquei a primeira. Coloco aqui a segunda do lado da primeira. E passo a linha. A terceira. Aqui mais alta o arame, ó. Pra dar volume aqui em cima. Pra dar altura em cima dela. Vamos aqui pra terceira, ó. Pétala dessa camada. Gente, vocês não pulem as explicações. Não, porque sempre eu tô explicando aqui, ó. Nota que ela tá mais alta. Sempre eu vou colocando as pétalas e vou explicando pra vocês. Então, quando vocês pulam, vocês perdem a explicação. E sem contar que também é muito interessante pra vocês ajudarem o canal. Assistir esse comercial aí é pouquinho, é rapidinho. Você assiste, porque é daí que a gente ganha alguma coisa no YouTube, tá? Então, assistam aí, não só os meus, como também dos outros criadores. E ele fica assim, ó. Tão vendo? Eu não vou colocar a sépala agora. Porque eu vou dar esse segredo da sépala no final. Tá? Vou descer a linha. Vou subir. E vou dar uma laçada aqui. Então, não pule esse vídeo. Porque a sépala, eu vou mostrar o segredo dela no final. Vou montar um agora menor pra vocês verem. Pronto, gente. Agora eu vou montar um botão menor. Com menos pétalas. Pra vocês observarem. Não precisa vocês pular o vídeo, não. Eu vou adiantar, tá? O vídeo. Mas antes eu vou reforçar. Tem um segredozinho da sépala pra vocês no final. Então, não perca. Nem pula esse vídeo, não, tá? Vou colocar aqui. Amarro nessa posição. E assim eu vou colocando. 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 Pronto, gente. Ela finalizada ficou assim. Agora eu vou trazer o segredo. A dica pra vocês aí. Que querem fazer uma sépala diferente pra sua flor. Tá? Não é obrigado pra fazer sépala vocês usarem só uma peça específica. Vocês podem até utilizar a forma que você tem em casa como sépala. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A dica que eu quero mostrar pra vocês no final. Essa daqui, ó. Essa forma aqui é a esmeralda. Tá? Se você tem ela, você pode transformá-la numa sépala. É uma sépala grande, ó. Olha o tamanho dela. Olha como é que ela fica. Ela é uma sépala grande pras flores maiores que você for montar. Ela sempre preenche aqui completo. Vou mostrar pra vocês. Frisei ela verde, ó. Aqui, vou dar um recortezinho só tirando essa borda aqui dela. Pra o fundo preencher melhor. Pra ele não ficar... Pra ele não ficar tão grosso, você vai e tira aqui, ó. Esse fundo. Ó. Tiro essa partezinha. Encaixa nessa posição mesmo aqui pra cima, nela. Só que quando você for finalizar aqui, antes de você subir essa pétala, você vai passar um pinguinho de cola nessa borda aqui, ó. Nos cinco encontrozinhos, ó. Um. Uma gotinha aqui. Outra gotinha aqui. Outra gotinha de cola aqui. Outra gotinha de cola aqui. Você vai fazendo em todas elas. Ao fazer isso, você vai inverter a flor, subir e encaixá-la nessa posição aqui, ó. Pressiona um pouquinho aqui e ela vai ficar fixa na flor. Os encontrozinhos que você passou a cola. Pressiona aqui. 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 E aqui. Olha como ela preenche bem, ó. Tá vendo? Aí aqui, pra finalizar, vou passar a fita aqui. Ó. Vou descer um pouquinho. Não vou finalizar com a fita. Descer aqui mais um pouquinho. Não vou tirar essa fita por completo, porque eu vou colocar esse ramalete aqui de folha nela. Como é que eu vou colocar? Vou inclinar ela um pouquinho pra frente. Dessa forma. Vou encaixar aqui o ramalete de folha que eu fiz nessa altura aqui. E aqui eu não vou amarrar não, gente. Vou passar a própria fita que ela vai sustentar esse aramezinho aqui da folha, tá? Então, aqui com a própria... A fita vai fazer o efeito da linha. Ao chegar no final, você organiza as folhas aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês o ramalete, como é que ficaria aí, que você vai montar. Se vocês gostaram da dinâmica da aula, comente aí, tá? Pra mim, pra eu começar agora sempre da aula pra vocês dessa forma. Aqui a menor, gente, que eu montei. A maior, com duas folhas, eu já coloquei aqui pra adiantar. E o ramalete é só vocês colocarem assim e amarrarem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o comentário pra mim se vocês gostaram realmente dessa forma de aula. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!